Modelinho pronto de conclusão pra quem tem medo de finalizar a redação. Então eu trouxe aqui um modelo bem legal que se encaixa em diversos temas, bem coringão, como vocês gostam de falar, pra gente olhar a conclusão, né? Então vem comigo, fica aqui, porque agora a gente não vai enrolar muito, vai direto aí para a conclusão. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Shai, profeta de português e redação aqui do Português Sucesso e claro que eu vou pedir pra você deixar o seu like, ativar a notificação e ficar sempre por dentro do canal. Também vou deixar pra vocês aqui embaixo o link do meu curso, o curso Português Sucesso, em que eu te ajudo a estudar a redação e entender como que você escreve a sua redação. Você vai aprender a escrever o texto dissertativo, você vai também encontrar várias análises de bancas, mas eu quero que você fique muito atento a aprender a escrever. Você que é concurseiro, o concurseira faz vários concursos por aí, então você tem que aprender a escrever o texto dissertativo, argumentativo. Não se preocupar tanto com as características da banca, porque banca não manda em gênero textual, tá? Então isso é muito importante pra você que tá aqui comigo já se conscientizar. E agora a gente vai falar então da conclusão. Eu sei que uma das primeiras dúvidas que vocês têm, antes de olhar o modelinho pronto, é saber. Chai, a conclusão de concurso público, ela precisa ou não precisa da proposta de intervenção? Como que funciona isso? Esse modelo Enem, ele performa também nos concursos? Como que é isso, tá? Então antes da gente entrar aqui no modelo pronto de conclusão, quero tirar essa dúvida com você que é concurseiro e tá aqui hoje comigo, tá? Primeira coisa, proposta de intervenção, ela é um plus dentro da redação dissertativa argumentativa. Ela é obrigatória nos concursos públicos? Depende do edital, tá? Ela não deve ser escrita? Isso não, tá? Ela pode ser escrita, ela pode ser utilizada. Às vezes ela não é uma necessidade, e quando eu falo necessidade, significa que ela não é um item cobrado ou descontado ponto, tá? E pra resumir isso, eu quero dizer assim, a proposta de intervenção é uma escolha do candidato utilizar ou não. Jamais, jamais vai perder ponto, tá? Jamais, que o medo é perder ponto. O que vai acontecer? Vai, inclusive, ganhar alguns pontinhos e fechar bem com essa técnica, tá? É diferente do título, que se for obrigatório, você tem que utilizar, tá bom? Ou, se ele não for obrigatório, você não precisa utilizar. A proposta de intervenção, ela fica a critério de como você vai administrar o seu texto. Recentemente, a FCC colocou que não é obrigatória a utilização da proposta de intervenção. Não ser obrigatória não significa que quando colocar não vai estar certa. É só não é um item ali de, ah, eu analiso o contexto, analiso o gramático, analiso o conteúdo, eu analiso a proposta de intervenção. Não é um item, mas é analisado o todo, tá? Então, assim, a indicação na dúvida, pra mim, é utilize proposta de intervenção, porque eu acho que quando eu tenho um texto que eu argumento sobre um problema e eu fecho dando uma solução, eu demonstro muito mais conhecimento do que eu só expor. expor, expor, expor os dados, tá? E como a tendência aí máxima dos concursos é o argumentativo, nada mais, nada menos do que utilizar a proposta aí de intervenção, tá bom? Então, eu vou espelhar a minha tela aqui agora, como vocês já sabem, já estão acostumados aqui no canal, vocês veem muito, né? Começou a gravar, já, e eu vou ficar aqui em cima pra vocês, bem aqui no cantinho. Deixa eu só garantir que começou a gravar, começou a gravar sim. Vou ficar aqui bem no cantinho pra vocês, tá? Agora eu ajustei aqui a tela, pra gente olhar essa proposta de intervenção aqui, tá bom? Essa proposta de intervenção que eu trouxe aqui pra vocês, ela é muito simples, tá? Por que ela é muito simples? Ela é muito simples e é o básico que funciona, a gente não tá aqui pra inventar a roda, né? Ela traz o diante do exposto, ela traz aquela ideia da gente trazer um conectivo, né? Então, eu preciso, ó, é ponto importante, faz diferença, articula aqui o seu texto com o que teve anteriormente, que é trazer um conectivo, né? Depois, eu trago a ideia de retomada do tema e retomada daquele problema. Com isso, eu tenho que ter uma frase pra dizer, assim, se aquilo precisa ser resolvido, se aquilo deve continuar, vai que é uma coisa boa. Então, tem que continuar. Vai que é uma coisa ruim, tem que ser resolvida, né? E aí, ó, infere-se a necessidade... Opa, não era esse que eu queria. É esse aqui. Infere-se a necessidade de ação em prol da diminuição dos problemas decorrente do... Tá? Aí, a gente entra com o tema, 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 né? Aqui, a retomada do tema que eu falo tanto nas aulas, ó. Retoma o tema lá na conclusão. Então, quantas vezes vocês têm desconto, né? Quando eu corrijo a redação de vocês, e o curso de redação aqui também tem correção, quando eu corrijo, eu digo pra vocês, se vocês não tiveram uma tese bem estruturada, vocês não conseguem voltar aqui, ó, porque tá ligado, a tese é a retomada do tema, né? Então, se você não tem uma tese super bem estruturada e colocada lá na sua introdução, falha aqui na conclusão, né? E aí, a gente retoma o tema. E diz que por ser um assunto de interesse nacional, isso aqui é coringa por quê, né, Chay? É coringa por quê? Violência é um assunto de interesse nacional, melhoria tecnológica, alienação parental, automatização do trabalho, segurança pública. Tudo é interesse nacional independente do concurso público, né? Eu vou fazer carreira de tribunal, Chay. Vou falar de corrupção. Interesse nacional? Não, carreira policial. E caiu lá a questão da segurança pública. Interesse nacional, né? E aí, a gente vem com a proposta de intervenção, né? Vou até deixar mais clarinho aqui. Proposta de intervenção. Então, aqui a gente teve até agora, tá? Ó, o conectivo, aqui. Aqui, a explicação, a retomada do tema, da tese. E agora, a gente vem pra intervenção. Para que isso ocorra, olha como conectou bem bonitinho aqui, colocou a vírgula, né? O MEC, em parceria com o Ministério X, deve desenvolver campanhas em escolas a fim de conscientizar por meio de outras vítimas do problema ou da exclusão e também de especialistas no assunto, trazendo mais informações e visando o fim do problema X no Brasil. O que você teria que colocar aqui? Olha só, sempre funciona, né? É uma estratégia que eu gosto e eu utilizo nas minhas redações, que é o MEC, Ministério da Educação, em parceria com o outro ministério. Porque eu trago lá, ó, pra um dos problemas maiores que a gente tem hoje, causadores, que é a escola. Essa alienação escolar, essa base curricular fraca, não sólida ou não acesso, ou não conscientizar o cidadão aqui, ó, do futuro, tá? Pode levar pra essa pegada? É uma estratégia abordar o MEC junto com algum outro ministério. E aí você vai olhar o ministério envolvido, o ministério que envolve a tecnologia, que envolve a segurança, que envolve só o Ministério da Educação, se tem uma fúria educacional, o Ministério da Saúde, o Ministério que envolve os direitos da mulher, enfim, tá? O que envolve algumas minorias, qual é esse problema, tá bom? Deve-se desenvolver campanhas em escolas a fim de conscientizar, a estratégia de conscientização é maravilhosa, por meio de outras vítimas. Eu levo pessoas que, pessoas e casos que aconteceram, pra conscientizar. Ou problema, se for um problema, ou a exclusão, né? Se a gente falar, assim, de algum tipo de acesso que não tinha, se eu falar da falta de mobilidade, se eu falar das pessoas com problema de... Ó, porque assim, tem um tema aí que pode cair muito e que as pessoas confundem, né? Mobilidade urbana com pessoas com problema de mobilidade, que é quando a gente perde pras escolas e tem a questão dos banheiros adaptados, com acesso, PNE, né? Portador de necessidade especial, que é um tabu hoje ainda, né? Ocupar a vaga, ocupar vaga, pode cair no detranço, ocupação das vagas prioritárias por outras pessoas, né? Então, a gente pode levar esses casos. E também especialistas no assunto, trazendo mais informações e visando o fim do retoma o problema no Brasil. Fechou. Conclusão basiquíssima, muito basiquinha aqui pra vocês e perfeitinha, tá? Ó, perfeita sem defeito, vou deixar aqui. Vocês querem que eu apague? Acho que não tem nada, não tem nada que... que não dê pra ler, né? Tudo dá pra ler aqui? Quer dizer, senão eu apago aqui pra vocês tirarem um print, ó. Tô apagando só algumas palavrinhas que talvez eu tenha escrito a mais ali que poderiam... Não, mas dá pra ler tudo, né? Então, vocês podem tirar um print aí, tá bom? Porque isso vai ajudar muito vocês a finalizarem as suas redações. Eu te encontro na nossa próxima aula. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.